Vem comigo aqui, 99, 111, 14, 43, aí sim, aí sim, oi Nico, hoje é aniversário do nosso caçula Kaique, que completa 8 anos, ó o Kaique aí ó, filho do Mikael, garoto, que Deus continue abençoando sempre com muita saúde e vida em abundância, de seu pai Mikael, sua mamãe Aline, seu irmão Cauã e vovó Cizinha, todo mundo te ama Kaique, eu estive lá na casa do Kaique, comi um churrasquinho lá, meninos educados, que família top né, valeu Mikael, parabéns pra ele, próxima, boa tarde Nico, Deus te abençoe sempre, amém, manda um abraço e muitos beijos para o amor da minha vida Fabrício, abraço e muitos beijos, o Fabrício é o amor da vida dela, ontem foi aniversário dele, aí sim, aquele jantar diferenciado, que Deus dê a ele muita saúde e paz, Fabrício, Deus te abençoe garoto, próxima, Nico Médis, que conversa é essa, Nico Médis, boa tarde, esse é o Dimenor, o nome dele é Dimenor, esse é o Dimenor indo passear, você tá de brincadeira, Cláudio Barbalho da Ilha dos Araújos, ô Cláudio, você dá a volta na, não, você encontrou, ô Lamonier, atenção, quem encontrar o Dimenor circulando com o Cláudio na Ilha dos Araújos aí, dando esse rolé, filme manda pra gente aqui, ô Lamonier, ah, ele tá esperando colocar o cinto, né, esse Dimenor é demais, hein, a resenha é boa, né, ô Cláudio, tamo junto, Cláudio Barbalho, um beijo pra você, garoto, boa tarde, Nico, estou ligado no melhor, Deus abençoe você e todo isso aqui, balança, Alessandro do Vale do Aço, Barre Ideal, balança o Barre Ideal, Lala Lamonier, ele pediu, balança o Barre Ideal, aí sim, a turma gosta, Alexandro, boa tarde, Nico, a primeira comida que chegou na data de hoje aí, ó, boa tarde, Nico, aqui é o Antônio, que não perde um BG, não perde não, Antônio, é mil, hoje eu tô conseguindo comer direito, Ah, é porque ele tava com dengue, tava comendo sopa, a dengue tá indo embora, ela fica um ciclo, né, de um aborrecimento, depois a gente volta, tem o paladar normal, o olho a gente consegue olhar pros dois lados, aqui, ó, aí Lamonier, comendo direitinho, o balanço, cortando na alta lá no fundo aí, ó, aí sim, hein, tamo junto, garoto, o que que é isso que tá comendo aqui? Essa comida é no Mamitex, né, Lamonier, pediu no restaurante, não foi? Tem um torre. Não, não pode ter vergonha não, ele que pagou, meu diretor, não, ele vai, o que que você faz? Você vai no restaurante, compra um mucado de quente de carne, e faz o arroz em casa, quem nunca fez isso? Hã? É bom também, ué. Próxima! Oi, Nico. Oi, Nico. Oi? Tá com fome? Eu nem, eu nem te conto. Ela diz, eu estou. O problema não é só qualquer almoço. É que ela manda uma galinhada, e ela já anunciou que depois da galinhada... Nossa! Existe alguém que não goste de pudim? Você conhece, diretor? Você conhece alguém que não gosta de pudim? Hã? É, eu conheço uma pessoa que não gosta de maionese. Foi a primeira pessoa. Ah, quer salada de maionese? Então, conheço uma pessoa que não gosta. Tem alguém que... Você que não gosta de pudim, manda sua mensagem que eu quero te conhecer. E falar umas boas preservadas pra você também. É, Simone, você me arrebentou nessa aí, Simone. Depois dessa eu vou embora, diretor.